E a área de vocês? Você ficou de falar a área que você seguiu? Qual que era? Vai, manda lá. Qual que foi? Eu comecei, até hoje estou, na área que envolve aglomerados globulares de estrelas. Maneiro. Explica para a galera o que é um aglomerado globular. Sabia que havia essa pergunta, eu já estava me preparando. Já amenda qual que é o outro. Porque se ele é globular, dá para dizer que tem outro. É, tem outro. Então, aglomerado globular é uma particularidade do que a gente chama de sistemas de conjuntos de estrelas. E aí você tem algumas nomenclaturas. Então você tem lá grupos, associações, aglomerados, que podem ser abertos e globulares. Então, o aberto porque é mais fácil. Então quando você olha no céu e você vê um conjunto de estrelas que estão ligeiramente, gravitacionalmente ligados, não estão ali espalhados somente, eles são os aglomerados abertos. Então eles não têm uma forma. Eles estão abertos. Os globulares não. Caixinha de joias. Caixinha de joias. O aglomeramento famoso. Árvore de Natal também, se não me engano, é aberto. As Pleiades. As Pleiades. Inclusive, um abraço para o meu grupo de pesquisa Pleiades, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha, mas é Pleiades. Que legal. Porque a gente é de populações estelares, né? Ah, sim. Então, assim, tem a ver, mas não tem nada a ver com o aglomerado aberto. Isso foi uma ironia, inclusive. Entendi. Inclusive, a minha orientadora, a Paula Coelho, não sei se você chegou a conhecer. Ela está assistindo a gente aqui. Então, desculpa, Paula, qualquer coisa. Então, aí tem os aglomerados globulares, né? Então, eles formam realmente uma forma globular, ou redonda, né? Forma simples de visualizar. Coloca aí na tela, Mulambo, para a gente. Escreve assim, ó. Ômega Centauri. Nossa, olha que lindo esse daí. Quem mora em Minas Gerais já conseguiu ver, assim, de canto de olho. Ah, esses daí, olha. Aí, ó. Ai, que maravilha. Ah, pode ser da Wiki? Isso, pode ser esse primeirão aí. Então, isso aí é um aglomerado. Aí, clica lá dentro, que ela fica grandona. Aí, ó. Então, isso aí é um aglomerado que a gente chama globular, né, galera? É, um aglomerado globular. Então, assim, se a gente lembrar, as players, por exemplo, se eu não me engano, são nove. Bate aí, Mulambo. Coloca na outra abinha aí, ó. Escreve aí. Players. Do jeito que fala mesmo. Players. Players. São sete ou três? Sete, né? As iades são oito. Players. Não, P-L-E-I-A... Aqui, pode ser em português mesmo. Players. I-A... Isso, é. Isso. Pode ser. Ele vai trazer uma imagem aqui. Essa aí, ó. Essa azulzinha aqui é boa. Sabe qual é o nome das players em japonês? Não. Subaru. Subaru? Em japonês é as players. Ah, que beleza. É por isso que a... Você nunca viu o símbolo do Subaru? São as associações que a gente deixa passar na vida. Aliás, na verdade, as players, elas têm uma outra coisa, que ela é um exame de vista natural que você faz. Porque tem gente que não consegue... Eu não consigo ver a sete. Quem consegue ver a sete a olho nu tem uma vista boa. Então, tem gente que consegue... Eu consigo ver quatro só. Eu lembro que o Daminelli falava que se a gente conseguisse ver todas, ele falava, Ah, vou te chamar pro meu grupo. Isso aí. Porque você tem uma vista boa. Então, ó, pessoal. Isso aqui é o... As players ficam ali no Toro, né? Na situação de Toro. Do Toro. E é... São sete estrelas. Até sete irmãs, né? Que o pessoal chama. E é aberto, ó. Então as estrelas estão espalhadas. Espalhadinhas. Só que unidas pela gravidade, né? Exatamente. Elas não estão aleatórias, assim, no espaço, assim, né? Que nem essa estrela, né? Claro que você vai ter que fazer um estudo de... Como é que fala? Membership? É de... Pertinência. Pertencimento. Pertencimento. Algumas dessas aqui fazem ou não fazem parte, né? Então você faz todo o estudo, mas as que fazem, você tem ali todo o estudo pra ver que elas estão ligadas gravitacionalmente. E aí, como o Sérgio falou, elas estão aqui espalhadas. Não tem uma forma óbvia. Isso. Aí volta lá no globular agora, Mulambo, lá no ômega. Isso. Agora os aglomerados globulares, né? Como o ômega centauri aqui. Que esse é o domingo que tem uma história bem engraçada. Engraçada não, né? Mas importante em cima dele. Mas a gente vê que aqui a gente não consegue nem apontar uma estrela, necessariamente. Ah, sim. Porque... Aí já é uma outra diferença entre os dois tipos de aglomerados. Os abertos, eles têm poucas estrelas, né? Poucas assim, né? Astronomicamente falando. Centenas, alguns milhares de estrelas. Agora os aglomerados globulares, não. Eles já são sistemas compactos. A gente pode ver que eles estão aqui, compactados aqui no centro, com a maioria das estrelas aqui no centro. Gravitacionalmente ligadas também. E aqui a gente tem de dezenas a centenas de milhares, né? Aqui estima-se acho que mais de um milhão de estrelas, né? Para ômega centauri. E você não consegue nem discernir, né? E você consegue... É um contínuo de estrela, né? É um contínuo de estrela. Muita coisa. Exatamente. E tem esse nome, pessoal. Porque é como se fosse uma bola de estrela no céu. Quando você olha, isso é uma bola de estrela. Então ficou esse globular, né? Um glóbulo de estrela ali no céu. Então, e... Esse dá para ver com o telescópio e o amador também. Esse aqui dá. Até olho nu. Se você mora num lugar com um céu maravilhoso, a olho nu, assim, de canto de ouro, você consegue. É o maior aglomerado que tem registrado. Pelo menos da galáxia. Quando a gente fala da galáxia assim, a gente está se referindo à Via Láctea. Só para deixar... E uma coisa interessante que tem nos aglomerados globulares é a idade das estrelas, né? Sim. Tem um negócio de idade, né? Que elas são... Velhas. Bem velhas. Bem velhas, né? São estrelas... Possuem as estrelas mais antigas que a gente consegue observar afora. Parece que viu aí esses dias, né? É. Do Hubble. Olha só. Depois nós vamos falar do Hubble aí. Parece que a gente viu uma coisa a mais aí esses dias, mas aparentemente não está dentro de um aglomerado globular. A gente acompanha as estrelas aqui. Elas são as estrelas de população 2, que a gente chama, né? São as estrelas mais velhas que a gente tem aí. O Sol seria a população 3, por exemplo. E... E o pessoal fala que eles é que são, tipo, originam as galáxias. Seria isso? É, então. Algumas vezes. Aí a gente... Não, pode falar, né? Eu vou fazer na pergunta de leigo aqui. Não, não. A forma... Assim, é que compõe, né? Na verdade, a gente não sabe quem veio primeiro. O vovô e a galinha, né? Mas, assim, o... Existe... Ainda está em debate, né? O que é que aconteceu. O que se coloca, por enquanto, é que aglomerados globulares, principalmente o Megacentauri, é um remanescente de uma galáxia anã. Né? Dwarf. É... Como é que falaram? Anã. Anã mesmo. Anã mesmo. É, sim, mas é que não é... É... Só pra deixar mais claro que não é nenhuma... Ah, sim. É porque a galáxia, pessoal, é o seguinte. Tem as galáxias grandes, tipo a Via Láctea, Andrômeda, Sombreiro. Essas são todas galáxias grandes. Existem determinadas galáxias. Tem as elípticas, né? Tem as elípticas, né? Que são outras gigantescas. As espirais, que são gigantescas e tudo. E tem galáxias que, aqui, a gente vê fácil no nosso céu, por exemplo, grande e pequena nuvem de Magalhães, que a gente chama na astronomia de galáxia anã. O anã na astronomia, ele não é pejorativo, tá? É igual o planeta anão. É uma designação de algo que é menor do que algo que é principal, que é uma dessas galáxias grandonas, né? Exato. Aqui, por exemplo, se estima 120 anos-luz de extensão. Olha só. De um lado ao outro, 120 anos-luz. Que maneiro. Então, é isso. Então, assim, podem ser remanescentes de galáxias anãs, elípticas, no caso. Então, todas as estrelas que estavam lá saíram explodindo igual pipoca, né? Jogando remanescentes dela no meio. E, quando difundiu toda a matéria, sobrou as estrelinhas aqui. Então, são objetos, né? São sistemas muito antigos por causa disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.